Entrevista com o zagueiro Matheus Santos, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Matheus, qual a diferença de você jogar com o Fabão e Diego Guerra como companheiro de zaga? Muda muito o estilo? Primeiramente, bom dia. São dois atletas que vêm trabalhando junto comigo no dia a dia, como a gente tem o Ian também, o Rayan. E acho que eu me completo com os dois, por eu ser canhoto, dois ser destra, acho que todos têm qualidade para jogar. E o professor Argel sabe que ele pode contar com os cinco. Pergunta agora do João Cristóvão, WSports. Matheus, por que o Botafogo tem tido dificuldades nas boas aéreas? Nesse último jogo foram dois gols muito parecidos. Acho que foi uma desatenção momentânea ali, em dois lances, bola de primeiro pau. Mas não receito como dificuldade, porque contra o Paraná, contra o São José, nós abrimos o placar e foi praticamente o jogo inteiro, bola aérea e nós não sofremos. Sabemos, soubemos tirar a bola e conseguimos o placar positivo. Pergunta agora do Felipe Melo, da Rádio CBN. Matheus, o Botafogo sofreu seis gols nos últimos dois jogos. O que deu errado? O que não está encaixando? Como eu acabei de falar, foi uma desatenção momentânea do grupo. Eu acho que quando perde, perde o grupo todo. Quando ganha, ganha o grupo todo. E nós já começamos a trabalhar desde segunda-feira para reverter essa situação. Pergunta agora do Neto e do Globo Esporte. Matheus, como reerguer o time depois dessa sequência de duas derrotas volumosas na CLC? É claro que tem muito campeonato pela frente, mas como o time vai sair dessa agora? Nós temos 14 rodadas ainda, é trabalhar. Nada resiste ao trabalho. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar, consertar os erros que aconteciam no jogo para não acontecer novamente. E aos poucos nós vamos acertando novamente para a gente voltar ao G4. A última pergunta agora é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Matheus, você acha que o problema dos seis gols sofridos caia na defesa ou entende que existiu falha de marcação nas laterais e no meio também? Não, como eu falei na pergunta anterior, foi uma desatenção momentânea. Acho que a nossa marcação já começa lá no ataque, como eu falei há 15 dias atrás na entrevista aqui também. Que a gente não tinha sofrido gols ainda. Então, acho que é o grupo todo. Acho que quem tem culpa é o grupo todo. A gente sabe que entramos desatentos no jogo. Num jogo difícil daqui, isso não pode acontecer mais. E nós já temos um domingo aí, outro jogo para reverter essa situação.